Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu já vi em vários canais que eu adoro e nunca tive coragem de gravar Mas hoje eu vim gravar, que é o que tem na minha mochila, depois de um ano escolar, de um semestre Como eu vim do ano no Brasil, seria um ano escolar, mas como eu já tive a escola, comecei a gostar de fazer um semestre Mas como eu mostrei o que tem na minha mochila, agora eu vou mostrar o que tem na minha mochila Que restou na minha mochila, que é Jesus Cristo Tudo não tá aqui, né? Porque tipo, meu planner, não sei se tá aqui, meu laptop tá na sala, então Não tudo tá aqui, mas essa minha mochila, como vocês já viram, da Experimento Que eu ganhei quando eu fui pro meu intercâmbio, saudade do intercâmbio Mas aqui, gente, como eu falei, tem uma guarda-chuva, porque aqui, gente, chove do nada Do nada chove, e eu perdi nesse guarda-chuva no meu dia de aula Porque a primeira semana de aula foi um desastre Porque choveu muito, vocês já sabem, né, como foi Mas eu vou mostrar por bolsinhos Esse bolsinho aqui primeiro O que que eu tenho? Ai, gente! Pera aí Desculpa pela... Porque eu achei que eu tinha aula Nossa, que susto! Achei que eu tinha aula Nossa, eu ia dar um pulo agora pra ir pra aula Mas enfim, aqui, gente, vamos ver o que eu tenho Eu tenho chá Chá, gente Ai, meu Deus Doce E mel Vou até deixar aqui Não sei nem... Como esse chá tá fazendo creme na minha bolsa, gente? Mais chá Ok, né, gente, boa Quente Não me entendo nem eu mesmo Ok Aqui tem papel Papel Minha carteira Que eu sempre ando com ela Ai, aqui tem post-it Mais papel Que eu vou ter que chegar fora Nossa, gente Um milho Um milho Ai, eu lembro disso Lembra que eu contei pra vocês? Não sei se eu já contei Eu vou contar em um vídeo Que... Eu faço aula de... Fiz um seminário Um seminário Sobre faculdade e tal Aí Eles deram pra gente Esse negócio de anti-estresse Humilhe Porque a gente é Cornhuskers Nebraska Ah Ai, gente Que ruim Nunca usei isso Nada me ajuda no estresse Só dormir mesmo Ai, o negócio caiu da minha bolsa Gente Eu tenho um monte de papel E... Tem uma colher Ok, minha chicoa Ai, meu Deus Tô jogando de tudo aqui no chão Ok E aqui tem Nesse outro bolso Tem mais papel Chocolate É... Band-Aid Que meu chefe ele me deu, gente Band-Aid Porque eu me cortei o dedo No trabalho Um dia Ai, ele me deu uma caixa de Band-Aid E ele me deu isso pra limpar a ferida Quando eu me machuco Porque se eu machuco Um monte de Band-Aid ele me deu E chocolate Chocolate Não sei quem Alguém me deu o trabalho também Não sei quem foi Ai, aqui Do bolsão Vamos ver aqui A surpresa que vai aparecer pra gente Meu estojo Que tá podre Tem mil coisas Mil papéis Que eu vou limpar ele Porque ele tá assim Desde o meu ensino médio Do intercâmbio Então o próximo semestre É fazer uma limpa Porque eu não consigo nem abrir De tanto lixo que tem Ai, eu tenho A minha pasta Que eu guardo tudo nessa pasta E essa pasta Tá muito, muito, muito pesada Ai, aqui tem Meu caderno Meu planer Cheio de papel Luvas Luvas não pode faltar, gente Porque aqui tá frio, né Eu tô de blusinha assim Né Porque eu tô em casa Mas E tem ar-condicionado Quentinho Mas Gente, lá fora Tá menos dois Hoje Não tá tão frio Antigamente Tava mais frio Agora com dois graus Eu saio tipo Só com suéter E tipo Chinelo Mas, gente Sério Sofro Luva Né Porque não dá pra Esse frio E Papel E eu sei que esse papel Gente, lembra Lembra do meu schedule Que eu fiz Do meu schedule Que eu fiz Misericord Meu schedule Que eu fiz Já era E aqui tem Papel de carta Resumindo Essa foi minha mochila Do ano de 2018 Ano que vem Próximo semestre Eu vou usar essa mochila Com certeza Porque isso eu tenho ela E essa mochila É muito boa, gente Fácil Entregar uma coisa Primeira Precisa ganhar essa mochila Porque vale muito a pena Muito boa Mas eu queria muito Comprar uma mochila Da Daniel Caroline Que ela é uma youtuber Aqui Só que Não cabe no meu budget Né Pega com a mochila dela Que todo mundo aqui Tem essa mochila Mas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Aleatório Mas eu amo assistir Esse tipo de vídeo Porque A gente vê Como é a realidade De um ano escolar Que a gente joga tudo Na mochila E outra coisa Muitas vezes Eu levava Textbook pra aula Na mão mesmo Na mochila Eu tipo Tenho um monte de textbook E aí tipo Um monte de papel Que eu vou tipo Deixando, largando Do quarto Na mochila Então se eu for Mostrar tudo Que eu ando Comigo Esse vídeo Ia dar 10 minutos Mas Esse vídeo foi rápido Mas eu vou me gravar Pra vocês Um beijo Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau